Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barbos e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajussara, o deputado federal pelo PP, delegado Fábio Costa. Bom dia, delegado. Muito obrigado pela presença aqui. Eu gostaria de começar essa nossa conversa justamente a partir da nova lei geral da Polícia Civil, um projeto do qual o senhor foi o relator. E eu gostaria de saber até que ponto ela tem importância para a instituição. Bom dia, Flávio Gomes de Barbos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, acompanhando o programa Contextualizando. Muito obrigado pelo convite por estar aqui, batendo papo sobre as medidas que a gente vem desempenhando e desenvolvendo lá em Brasília, sempre preocupado com as questões aqui de Alagoas. Olha, a lei geral da Polícia Civil é uma lei base de todas as Polícias Civis do Brasil. É uma lei importantíssima para essa relevante instituição que promove investigações. sempre que há algum crime, enfim, as pessoas esperam uma solução rápida, uma solução efetiva, para que os suspeitos, os envolvidos em determinados crimes, eles sejam rapidamente identificados e punidos. Isso traz uma sensação de segurança, de paz social e é relevante para que as pessoas não entrem em conflito, justamente porque a Polícia Civil, que é responsável por investigar e levar à Justiça, os culpados, os envolvidos em crimes, fazendo com que a população confie nas instituições para que a Justiça seja feita através do Estado e não através da vingança privada, como era feito, como era realizada nos primórdios. Então, a lei geral da Polícia Civil vem trazer uma organização estrutural básica, vem prever direitos, garantias, prerrogativas e deveres de todos os policiais civis, trazendo uma organização unificada de cargos, de procedimentos, de atribuições. Ou seja, a partir de agora, todo o Brasil, todos os Estados deverão observar a lei geral das Polícias Civis diferente do que ocorre agora. Cada Estado tem sua realidade, tem nomenclaturas de cargos diferentes. Em um Estado é inspetor, no outro é investigador, no outro é agente de polícia. Então, a gente trouxe a unificação dos cargos. Agora, só haverá basicamente dois cargos nas Polícias Civis de todo o Brasil, que é o de oficial investigador, que vai trazer a unificação dos cargos de agente e de escrivão e o delegado de polícia. Então, oficial investigador e delegado de polícia. E nas polícias onde houver a perícia, dentro da Polícia Civil, também os peritos, oficiais, investigadores e os delegados. Então, é uma lei bastante importante que prevê uma série de direitos, de deveres, de prerrogativas, de atribuições e que vai nortear as Polícias Civis. Todo o Brasil está trazendo segurança jurídica para esses profissionais. Então, é uma lei, Flávio, que está sendo bastante comemorada em todo o Brasil, porque desde a Constituição de 88 havia a previsão dessa lei, havia mais de 20 anos que essa lei estava tramitando e nós conseguimos, com muito diálogo, com muita habilidade, conseguir um consenso em torno do texto, conversar com o governo, conversar com oposição, com o governo, com diversos setores para que a gente pudesse apresentar. Então, foi um teste de fogo para mim. Fazer com que houvesse a compatibilização de todos esses interesses e a gente pudesse levar a aprovação no plenário. Deputado, quais são, na sua opinião, os principais benefícios para a categoria com essa lei? Olha, os principais benefícios são direitos, prevendo, por exemplo, que os policiais possam ter direito a hora extra, caso haja extrapolação. Enfim, é um norte que essa legislação traz, diminuindo a insegurança jurídica que há em todo o Brasil. Em determinado estado há determinados direitos, em outro não. Por exemplo, agora, os agentes, a base, a chamada base da Polícia Civil, que são os oficiais investigadores, que antes eram os agentes escrivães, agora eles vão poder participar do Conselho Superior de Polícia, que somente os delegados de polícia que participavam. Hoje, toda a Polícia Civil poderá fazer parte das discussões, dos rumos da Polícia Civil. Um ganho, assim, muito grande para toda instituição, que vai trazer uma democratização das discussões, do norteamento das ações da Polícia Civil. Outra coisa, as vantagens contemplam, inclusive, os inativos? A lei geral da Polícia Civil, ela abrange, alcança os aposentados, os inativos. Nós tivemos essa preocupação, inclusive, também, para que quando houvesse a redenominação dos cargos, houvesse a mudança de nomenclatura dos cargos de agente escrivão para oficial, investigador, para que houvesse essa adequação sem prejuízo desses cargos que eram previstos anteriormente. Então, a gente teve toda a preocupação de respeitar o pacto federativo, de não causar impacto financeiro. Então, tudo isso a gente levou em consideração nessas discussões para que a gente pudesse levar a plenário. Por isso mesmo, uma lei bastante comemorada. Diversos relatores já haviam pegado esse PL e não conseguiram avançar. Então, a gente, iniciando esse mandato, a gente pegou essa lei importantíssima, esse projeto de lei, na verdade, um código, que é a Lei Geral das Polícias Civis. Nós conseguimos, Flávio, de uma maneira muito célere, muito rápida, em pouquíssimos meses, conversar com todas as categorias, com os sindicatos dos policiais civis. São sindicatos bastante aguerridos, bastante atuantes. A gente sabe como é que eles são empenhados e engajados politicamente. Nós conversamos com todos de maneira muito democrática. E eles tinham uma desconfiança pelo fato de eu ser oriundo do cargo de delegado de polícia. Achavam que eu ia, eventualmente, puxar mais para o lado do delegado de polícia. Eu disse que não faria isso, mas, obviamente, essa discussão inicia com uma certa desconfiança. Então, eu tive que vencer essa desconfiança, cumprindo com a minha palavra em todos os acordos que nós fizemos. Então, eu fui convidado, inclusive, para um evento lá em Forra de Iguaçu, promovido pela Cobra Pol, que é a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que essa entidade protege, defende e representa os agentes e escrivãs em todo o Brasil. Então, eles me convidaram para a gente, entre outros temas abordados lá nesse Congresso, para que a gente também pudesse ser um momento de celebrar a aprovação desse texto. Tenho recebido, inclusive, também convites para receber comenda pela Associação de Policiais Civis lá em São Paulo. Enfim, os policiais civis, os agentes, os escrivãs, os delegados estão muito felizes com a aprovação desse texto. Deputado, qual é a sua expectativa com a apreciação desse projeto de lei no Senado? Olha lá, a nossa expectativa é que esse projeto caminhe rapidamente também no Senado. Existem controvérsias em relação a ele ou não? Não, não. Existem, acho que pouquíssimos pontos mais polêmicos que os sindicatos talvez ainda tentem buscar e avançar, mas são temas que também, por outro lado, são considerados inconstitucionais, como, por exemplo, que sejam reservadas vagas para o concurso de delegado de polícia somente para que o oficial investigador agora possa concorrer. Então, há quem entenda que essa temática é inconstitucional, então a gente acha que esse ponto específico não prospere também no Senado. Mas é apenas a minha opinião. Acredito que, como o texto é um texto de consenso, ele vai ser rapidamente tramitado também no Senado da República para que ele possa ser aprovado. Acho que uma boa oportunidade para isso é aproveitar que a lei geral das polícias militares também saiu da Câmara dos Deputados no final do ano passado e está tramitando no Senado. Com a aprovação no plenário da lei geral das polícias civis, que eu tive a honra de ser o relator e a gente conseguiu aprovar agora, a gente espera que a lei geral das polícias civis e das polícias militares possam caminhar em conjunto e sejam aprovadas também de maneira simultânea. Bom, o que dizer agora sobre a sua participação na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST? Um movimento sem terra no Brasil. Olha, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre documentos, sobre denúncias que a gente recebeu em relação a algumas práticas que estavam ocorrendo aqui no estado de Alagoas. Nós trouxemos, através de um requerimento meu, os integrantes da CPI, nós trouxemos o presidente, o Zucco, nós trouxemos o relator, o deputado Salles e outros integrantes também que representam esses movimentos, representantes, deputados da esquerda, também vieram o deputado Paulão aqui de Alagoas, deputados de outros estados, outros dois deputados federais também participaram dessa diligência. Nós acabamos, nós fizemos duas diligências. O INUITERAL, que é o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, que é o órgão do governo do estado vinculado ao governador de Alagoas, em que a gente identificou que aquele órgão estava pagando pelas manifestações. Aquele órgão do governo do estado estava pagando para que os manifestantes pudessem sair dos assentamentos, irem para as manifestações e das manifestações para os acampamentos. Então, não há prova mais lúcida, mais transparente do que essa, de que o estado de Alagoas está sim financiando esses movimentos sociais, o que é uma grande incongruência, algo que não é razoável. Se esses movimentos sociais protestam contra o estado, pedindo a reforma agrária, pedindo que os assentados possam ter, que os participantes desses movimentos sociais possam ter acesso a terras e protestam contra o estado, e o INUITERAL é quem faz, no âmbito estadual, essa distribuição igualitária de terras, comprando e fazendo essa reforma agrária, como é que o próprio estado paga para que os manifestantes protestem contra o estado? Isso tem nome, o que o estado de Alagoas estava fazendo era pagar esses movimentos sociais para que tivesse um lucro político, para que nas eleições, essas pessoas que participam, esses líderes, pudessem pedir voto para esses representantes, justamente porque o estado que estava incentivando e fomentando esses protestos, dando lonas para fazer acampamentos, pagando alimentação e pagando transportes, um completo absurdo. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando a nossa entrevista com o deputado federal pelo PP, delegado Fábio Costa. Estamos de volta com o programa contextualizando, aqui comigo, o deputado federal pelo PP, delegado Fábio Costa. Bom, deputado, houve realmente, como foi divulgado, pressão do governo para tumultuar os trabalhos da CPI, do MST? Olha, o governo efetivamente se movimentou, percebeu que a CPI do MST estava avançando nas lideranças, avançando na obtenção de provas e demonstrando à população que esse movimento, na verdade, não tinha a intenção nobre de promover a reforma agrária, a distribuição justa de terras para aqueles que querem viver da terra, do suor do próprio rosto. É uma causa nobre, não há quem não apoie essa causa, eu apoio. Acho que esses cidadãos que têm a vocação para a terra precisam, sim, e têm o direito de ter acesso a esse pedaço de chão. O que acontece é que esses movimentos sociais, sabendo disso, se aproveitaram para tirar um ganho político e muitas vezes financeiro, porque os líderes moram em excelentes residências, excelentes moradias, têm uma condição financeira, têm picapes, têm, enfim, caminhonetes, enquanto os assentados vivem a míngua, vivem em situação de miséria. Então, a gente conseguiu apontar isso com provas robustas do que está verdadeiramente por trás desse movimento. O governo, percebendo que a gente estava tendo esse êxito, se movimentou no sentido de fazer a substituição através dos líderes dos partidos, dos seus membros. Então, alguns deputados, num primeiro momento, foram substituídos. Por isso, eu não mexeram comigo, até porque eu sou o vice-presidente da CPI do MST. Então, enfim, ninguém poderia, inclusive, me tirar dessa comissão. Então, por isso mesmo, eu continuei com muita firmeza, independentemente de orientação, de quem quer que seja, nós mantivemos a nossa independência, o nosso rigor com o trabalho e fizemos o que nós nos propusemos a fazer, que era trazer a verdade em relação a esses movimentos. Sem qualquer tipo de sensacionalismo, de excesso, nós demonstramos com provas, com documentos, que até hoje não foram refutados, não foram contraditos pelo governo do Estado, por nenhum integrante do governo do Estado. Alguns membros que fazem parte do ITERAL foram convocados para a CPI, mas, numa manobra jurídica, houve uma ação no Supremo Tribunal Federal que acabou impedindo que esses indivíduos pudessem ser ouvidos lá naquela CPI. E tinham muito o que esclarecer. E o relatório que foi apresentado nesta quinta-feira pelo relator Ricardo Salles, atendeu as expectativas de vocês que participaram da comissão? Sim, o relatório está bem completo, está bem robusto, está muito bem produzido, muito bem feito pelo relator Ricardo Salles. A gente agora, salvo engano, só tem mais uma reunião da CPI, que é para votar o relatório. Então, a gente sabe que, mais uma vez, vai haver muita pressão por parte do governo, que consegue, através de algumas manobras, comprando de maneira indireta parlamentares, através do oferecimento de algumas vantagens, como emendas, para substituir esses membros e, eventualmente, ter uma maioria para a reprovação desse relatório. Então, a gente está trabalhando isso e articulando para que a gente possa ter esse relatório aprovado, que ele possa ser encaminhado aos órgãos competentes e que as investigações avancem e punam pessoas que praticaram crimes se utilizando desses movimentos. Bom, mas sua atuação na Câmara, são sete meses já de exercício de mandato, não se resume a questão apenas da CPI. Tem também, por exemplo, o projeto de lei com relação à criação da rota turística Costa dos Corais. O que é que o motivou a apresentar esse projeto? De fato, você falou muito bem que são sete meses de trabalho e o deputado federal tem uma característica que é um pouco... ele tem uma rotina um pouco ingrata, digamos assim, porque ele tem que passar toda semana trabalhando, Flávio, lá em Brasília e nos finais de semana, quando geralmente as pessoas descansam, a gente tem que vir para Alagoas para continuar o trabalho político, visitando os locais... Comunidades. Os municípios, ouvindo as demandas da população. Então, a gente não pode se atender somente àquele trabalho lá em Brasília. Então, a gente tem que vir para cá no final de semana e continuar o trabalho. Então, acaba que o nosso trabalho é realizado de domingo a domingo e a gente tem feito isso com muita intensidade desde o primeiro dia do nosso mandato para que a gente possa honrar a confiança da população. Em relação a esse projeto da Costa dos Corais, a gente buscou trazer um incentivo turístico, já que a gente sabe que uma das grandes bases da nossa economia é o turismo, que movimenta bilhões de reais. Então, a gente quer estabelecer a Rota dos Corais, que vai abranger diversos municípios aqui de Alagoas e também alguns municípios de Pernambuco. A maior parte da Costa dos Corais está aqui no estado de Alagoas. Com isso, a gente pretende fortalecer ainda mais o turismo, gerar mais empregos, já que a gente sabe que aproximadamente 40 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos são gerados a partir do turismo aqui em Alagoas. Então, a gente pretende, com a criação dessa Rota dos Corais, fortalecer ainda mais o turismo, trazendo mais infraestrutura, enfim, organizando essa rota que na prática já existe. Outra coisa, a sua opinião como delegado de polícia, inclusive, é quanto à liberação das drogas a partir de uma maior tolerância ao uso e ao consumo da maconha. Olha, Flávio, o que está acontecendo, eu vou falar aqui de maneira muito direta o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal está julgando e decidindo que o uso da maconha vai ser liberado no Brasil. Ele está legalizando o uso da maconha. Não tem outra expressão que possa definir melhor. Então, um cidadão, um indivíduo, que ele for pego, acho que são 100 gramas, se eu não estiver enganado, ou são 60 gramas, agora me fugiu, acho que são 60 gramas de maconha, que o indivíduo, ele possa estar portando na rua, ele não pode ser incomodado. Ele vai ser abordado pela polícia, ele pode estar consumindo essa droga em qualquer lugar, em qualquer ambiente, aberto, na frente das nossas famílias, e ele não pode ser sequer admoestado, ou seja, alertado, repreendido, porque quem vai responder ao processo é o policial. Se o policial chamar esse indivíduo de maconheiro, acabou. É o policial que vai responder a um processo por constrangimento, qualquer coisa, ou por excesso, por abuso de autoridade. Então, é um completo absurdo. A gente sabe, o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo é o seguinte, olha, nós estamos liberando o uso da droga, mas o tráfico é proibido. Como é que você libera uma coisa cuja venda é proibida? Você sabe que se você liberar a maconha, vai levar uma sensação, porque um adolescente vai dizer para os pais, vai dizer, olha, isso aqui, o que eu estou fazendo não é proibido. O Supremo disse que é legal. Então, eu posso fumar minha maconha aqui, eu posso consumir meu entorpecente, porque é uma conduta tolerada pelo Estado. E a partir do momento que ela é tolerada, ela é incentivada. E onde é que esses indivíduos vão buscar essas drogas? Vão comprar no traficante, vão fortalecer o tráfico, vão aumentar ainda mais a guerra entre facções criminosas que ocorrem no Brasil. É um completo absurdo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. E eu falo isso, Flávio, sem qualquer paixão política, ideológica, mas é um completo absurdo o que o Supremo está fazendo, avançando nas atribuições do Legislativo e agora liberando o julgamento em relação ao aborto, que também é algo proibido. Era outra questão que eu ia colocar exatamente agora. O Supremo está tendendo, há uma forte tendência de liberar o aborto, até essa prática do aborto, até o quarto mês de gestação. Olha isso. É, 12 semanas, né? Três semanas de gestação. Doze semanas. Doze semanas, exatamente. São três meses, né? E aí tem implicações, né? Não, veja, mais um absurdo. O Código Penal fala que o aborto é crime. Então, o Congresso, o Legislativo, ele já elaborou uma lei acerca desse tema. Ou seja, o Congresso não foi omisso, o Poder Legislativo não foi omisso. Ele disse, olha, é proibido. E a maior parte dos brasileiros é contra o aborto. Então, tem um poder legislativo que representa o povo, que diz que essa conduta é proibida, e vem o Supremo Tribunal, que não é eleito pelo povo, que é indicado por políticos, nesse tipo de indicação, muitas vezes promíscua, que a gente observa no Brasil. E aí, esses ministros, eles, hoje, no Brasil, com poder, e acho que isso é literal, poder ilimitado, não há limites para os poderes dos ministros, porque os poderes estariam, em tese, limitados pela Constituição, mas são eles que dizem o que a Constituição diz ou não diz, então não tem mais limite. Eles são a própria Constituição. Eles que interpretam, né? Não, eles interpretam e dizem o que é que é e o que não é a Constituição. Então, eles são a Constituição hoje. Então, eles estão agora numa tendência de liberar consumo de drogas no Brasil, e agora eles querem liberar o aborto, o assassinato, não há outro termo, o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Então, um completo absurdo. Eu acho que um tema como esse não é para ser discutido no Supremo Tribunal, é no Supremo Tribunal Federal algo que, acho que é uma lei natural de defesa do Nascituro. É uma coisa natural que o Nascituro tem de ser gerado com muita proteção pelo Estado. Não o contrário, haver uma autorização para que ele possa ser assassinado sem qualquer justificativa para isso. Mas, outra coisa, a gente tem observado, deputado, que tem acontecido um aumento razoável da criminalidade no Brasil inteiro, inclusive aqui no Estado de Alagoas. Há quem diga que isso se deve à impunidade. Concorda? Flávio, a gente vem de uma tendência de queda de homicídios no Brasil, notadamente no governo anterior. Houve uma explosão da venda de armas ilegais no Brasil. Sempre se disse no Brasil que as armas, inclusive legais, estariam ligadas à violência, se por algum motivo poderiam fomentar ou aumentar a violência, os assassinatos, as brigas de trânsito, toda aquela conversa que a gente ouve, que na prática a gente não observou. Não houve explosão de crimes por pessoas que portavam legalmente armas de fogo, não houve explosão de homicídios. Muito pelo contrário, se explodiu a venda de armas e o acesso de armas de fogo legais pelos cidadãos e houve uma diminuição drástica de homicídios no Brasil. Então, essa tese caiu por terra. E agora a gente vê com a retomada desse governo, que é um governo que é conivente com a criminalidade, que é um governo que muitas vezes vai defender pautas que vão contra os interesses do cidadão, protegendo pessoas envolvidas em crimes, sempre dando proteção, sempre enfatizando aquela questão da defesa dos direitos humanos, mas somente os direitos, os humanos que praticam crimes e não os humanos que são as vítimas. Então, o que a gente vê é um aumento da criminalidade e aqui em Alagoas não está sendo diferente. Infelizmente, o governador do estado, ele invariavelmente tem apresentado números, supostamente de redução de homicídios, e a gente sabe que há um mês, quando está bom, quando ele percebe que houve alguma redução, e ele faz questão de divulgar, quando não há, não se divulga, mas omite dados em relação a assaltos, por exemplo. Os assaltos estão ocorrendo em plena luz do dia, estão sendo flagrados, estão sendo filmados e não há como esconder isso. E a gente sabe que muitas vezes há uma subnotificação quando as pessoas têm o seu celular roubado e não vão à delegacia fazer o BO, enfim, por diversos motivos. Então, há uma explosão de violência no Brasil e em Alagoas a gente tem sentido isso na rua. As pessoas estão sentindo medo, estão com medo de ir às ruas por conta dessa onda de criminalidade, de assaltos, de roubos que estão tomando conta de Maceió e de Alagoas. Bom, estamos chegando ao final do nosso contextualizando. Eu lhe passo a palavra para as suas conclusões finais, a partir dessa experiência agora nova como deputado federal. Olha, eu estou bastante empolgado com essa missão. A gente tem uma trajetória vindo... Eu entrei na segurança pública como soldado do Corpo de Bombeiros, entrei em 2002, passei 12 anos como praça do Corpo de Bombeiros, sempre honrando a minha missão. Eu saí como segundo sargento nessa trajetória do Corpo de Bombeiros, cheguei a ser promovido por atos de bravura, numa ação que se tornou conhecida. Depois, ingressei na Polícia Civil, iniciei a minha trajetória no sertão de Alagoas, no município de São José da Tapera, depois, rapidamente, depois de alguns meses. E aí não tinha peixe aqui, viu, Flávio? Não tenho absolutamente nenhum parente aqui influente ou que... Então, assim, foi a mão de Deus mesmo. Foi as bênçãos de Deus que permitiram que eu pudesse seguir essa trajetória. Na Polícia Civil, após alguns meses, sendo convidado para ser delegado regional de Santana do Ipanema, logo em seguida, fui convidado pelo trabalho realizado para ser coordenador da Delegacia do Homicídio, depois para ser diretor da Polícia Civil de uma área aqui, que abrange diversas regionais. Depois fui convidado para ser diretor da DEI, quando a gente fez diversas ações de combate ao crime organizado, tirando diversas organizações criminosas que praticavam o chamado Novo Cangaço. Então, nós nos tornamos conhecidos por essas ações, fomos exonerados sem motivo algum pelo governador, à época, Renan Filho, e a população reconheceu esse trabalho, me convidou para eu aceitar o desafio de ser vereador, fui o vereador mais votado e agora estou como deputado federal, sempre mantendo a coerência e defendendo os princípios que a gente se propôs a defender, que é defender os alagoanos. Ok, muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajussara. O programa Contextualizando fica por aqui. Até mais.